Eu vou fugir, vou sumir daqui Mas você ainda vai saber de mim Vou esquecer de tudo que você me fez Não vou nem lembrar que você é o meu ex Deixa que o tempo te desolvi E eu te desejo muita sorte Pra encontrar alguém que faça com você O que você sempre gosta de fazer Tomara que você se esportar Do jeito que você merece É que eu já fui trouxar Mas agora trouxa que é só você Tomara que você se esportar Do jeito que você merece É que eu já fui trouxar Mas agora trouxa que é só você Oh, 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 oh Oh, 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 oh Você fez de tudo pra tentar me derrubar Falou tanto meu nome que ajudou a divulgar Quanto mais você xinga, mais eu vou te provocar Foi brigar comigo e descobriu que não dá Tchau, tchau Deixa que o tempo te desolvi E eu te desejo muita sorte Pra encontrar alguém que faça com você O que você sempre gosta de fazer Tomara que você se esportar Tomara que você se esportar Do jeito que você merece É que eu já fui trouxar Mas agora trouxa que é só você Tomara que você se esportar Do jeito que você merece É que eu já fui trouxar Do jeito que você merece Mas agora trouxa que é só você Oh, 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 oh Obrigado.